Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas do bem do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus inteiro quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus inteiro quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Com Deus inteiro quero crescer Pois Ele que me fez nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação 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 Ele me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero você Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero você Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero você Pois Ele quem me fez nascer Oh Deus, sim, eu quero você Eu sou o milagre da vida Eu sou o milagre da vida